O crossfit é uma modalidade esportiva que nasceu na Califórnia em meados da década de 90. Chegou ao Brasil em 2009 e vem conquistando cada vez mais adeptos. Hoje a nossa equipe veio conversar com Denise, que é atleta e proprietária de uma academia de crossfit pioneira aqui no município. Então, Denise, como foi seu primeiro contato com esse esporte? Bem, eu estava em Recife, a trabalho, e aí lá eu fui buscar vários esportes para conhecer mais pessoas e então consegui fazer mais amigos e ter o que fazer. E aí quando eu fui na boxe, que a academia de crossfit chama boxe, em Recife, foi como se eu estivesse chegando na casa de alguns amigos, muito bem. A acolhida, o esporte era algo que me fazia sentir melhor a cada dia. Cada nova aula era uma nova conquista e aquela sensação de, como eu posso dizer? De pertencimento, sim, e de poder, de conseguir, de saber que nada é impossível. Essa sensação não ficava só ali na academia, né? Eu conseguia levar para o trabalho, eu conseguia levar, enfim, para a vida. E aí foi assim que começou o contato com o crossfit e a paixão. E de onde veio essa ideia de trazer aqui para a Laura de Freitas uma das academias? Bem, quando eu fui transferida para Recife, então o mercado, depois de um tempo, já começava a esfriar. Eu sou arquiteta, então o mercado já começava a esfriar. Então eu já tinha que pensar no plano B. E aí, pô, eu fui seguir aquela história de que eu tinha que buscar uma coisa que eu gostava muito de fazer e seria a próxima etapa da minha vida. Então eu decidi montar uma boxe de crossfit. Pesquisei em Laura de Freitas, não tinha ainda a academia de crossfit, né? Olhei lá no mapa da crossfit mesmo, oficial, não tinha. Então, é, é isso aí que eu vou fazer. E é um esporte que realmente vem conquistando cada vez mais pessoas, né? E você consegue atingir um público bem variado, né? Sim, com certeza. O crossfit é um esporte bem inclusivo e a gente consegue abraçar um leque enorme de pessoas. Desde as pessoas que já estão mais acima do peso, das pessoas que estão há muito tempo paradas, que nunca fizeram nada de esporte na vida. Porque para cada pessoa existe uma progressão de movimento, existe uma adaptação, existe um movimento que é ideal para que ela possa fazer em segurança e consiga evoluir no esporte. Então o crossfit, ele não exige nenhum pré-requisito, né? De atividade física, nenhum histórico, para você poder fazer. Não, não. É tudo bem ajustável para cada um. Só se a pessoa tiver alguma restrição médica, algum impedimento médico mesmo. Mas fora isso, a gente consegue adaptar para qualquer pessoa. E como é que funciona essa questão dos horários? Tem horários fixos ou é bem flexível? Não. Aqui não tem essa história de horário fixo. Cada um pode escolher o seu horário. A gente tem 11 opções de horários por dia, desde 5h30 da manhã até 9h da noite. Então a pessoa pode escolher o seu horário. O dia da semana não precisa ser segunda, quarta, sexta, terça e quinta, não. É o dia que quiser, o horário que puder, vem treinar. Não tem desculpa. Então para você que ainda não se encontrou em nenhuma modalidade esportiva, vale a pena experimentar. Tchau. 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 Tchau.